A Romaria Fluvial realizada pelos ribeirinhos e donos de embarcações é o ponto de partida para a maior festa religiosa da comunidade católica mujuense. Dezenas de embarcações saem simultaneamente de comunidades opostas, em direção ao centro da cidade. O encontro dos barcos é o momento festejado pelos fiéis. Como a festa é grandiosa, com a procissão, a Romaria, as missas, as devoções, então a celebrar o trio é celebrar a identidade do povo de Mojão. A festividade do Divino Espírito Santo é uma tradição religiosa que já se renova há 259 anos. É o momento oportuno para os devotos agradecerem graças alcançadas através do santo. Daqui, a procissão segue pelas ruas da cidade, até a Igreja do Divino, onde uma missa é celebrada para centenas de fiéis. Com a igreja lotada, muita gente assiste à missa do lado de fora. Mas aqui, todo sacrifício é válido para a renovação da fé. Vale a pena. A gente não sente caseira, não sente sol, não sente nada. Então, a gente tendo fé em Deus, vale tudo, né? Vale a pena, sim, com a fé que a gente tem no Divino Espírito Santo. A festividade religiosa mais antiga de Mojão celebra a vencida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecoste. De acordo com o calendário religioso, a festividade acontece tradicionalmente 50 dias após a Páscoa. Aqui não existe imagem, como na maioria das manifestações religiosas. A chamada Coroa do Divino, que no passado teria sido encontrada por um escravo, é a maior representatividade deste evento. E qual é o significado das coroas? Olha, o significado das coroas começa com o seu achado, né? Achado por um escravo, né? Que acabou doando ela para o seu patrão, né? Na época, e como ele era muito rico, aproveitou até tirando uma parte de suas terras, doando e fazendo com que essa símbolo da pombinha, que se transformou na imagem do Divino Espírito Santo, viesse a ser formado, né? A ser colocado como padroeiro do município do Mojú, da cidade do Mojú. Dentro da igreja, os fiéis se emocionam. O presidente da Federação das Associações de Municípios do Pará, Helder Barbalho, prestigiou o evento e foi homenageado durante a celebração da mídia. Particularmente hoje, dia do meu aniversário, é uma alegria poder estar com esse povo tão caloroso, tão querido e sempre tão solidário. E pedindo que o Divino Espírito Santo possa me proteger, possa me dar cada vez mais serenidade e, acima de tudo, vida e saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto